Lisboa Se a chave gera a terra prometida Procissões têm um cheiro a rosmaninho Nas tascas da viela mais escondida Cheira a iscas com elas e a vinho Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que teima em passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e amar Lisboa cheira aos cafés do rossil E o fado cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é frão Os lábios têm o cheiro de um sorriso Mas xerico tem o cheiro de cantigas E os rapazes perdem o cheiro de um sorriso Quando lhes dá o cheiro a raparigas Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que teima em passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e amar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que teima em passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e amar